Você encontrou o bem do que eu pensava O casco entre as mensagens, eles torneiam A um princípio, e nessa vez vai A diferença se igual a necessidade Do paradelo, do sentido, para proclamar A liberdade que é nossa, e não de novo Só eu cheio em calma, se você quiser Me pega estalço, não tem nada, não tem nada Tento não me perder, o que é o mesmo ser? Pois sei que nada vai além do teu destino Pois a honra de direto, e seja dentro Porque assim se vejo que recadeceu A honra de direto, a certeza, que o mundo não se percebeu Os apelidos da igreja, que recadeceu Com a honra de direto, a certeza, que o mundo não se perdeu Os apelidos da igreja, que não se percebeu A honra da igreja, que não vai ficar Valeu Você controle O que eu penso Por mais que eu creio A pensamento é A cumprência Que eu vou aqui nessa Disparar A diferença se vai A essência de nada Eu paro a devo Concedido para Proclamar a liberdade Que é nossa E não de um homem só Eu chego calmo Se rindo sem cessar Meu pé me estalçou na pele A vida atrasou E é que eu não me perdoe Do que eu perdoe Pois sei que tudo morre E amém no que se foi A ordem da tristeza É tão forte E me canseu A ordem da tristeza Que tudo não se meteu Do que eu perdoe Do que eu perdoe Que tudo não se meteu Do que eu perdoe 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 Obrigado.